Música Foi publicado o edital para inscrições de projetos de extensão universitária para 2015. São convocadas a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária às instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. O Programa de Extensão Universitária do MEC para 2015, Proeste, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão. Para mais informações, www.mec.gov.br Em Uberlândia, cerca de 700 acidentes sem vítimas fatais são registrados todos os dias no trânsito. O número assusta e mobiliza várias autoridades públicas e estudantes universitários dos cursos de engenharia civil e contábeis em ações de conscientização sobre direção segura. Do Centro de Convivência da UFU vem um alerta para o trânsito. O número alarmante das estatísticas locais, que apontam cerca de 10 mil acidentes por ano em Uberlândia, envolvendo pedestres, motociclistas e motoristas, chamou a atenção dos estudantes dos cursos de engenharia civil e contábeis para uma ação. Para conscientizar os jovens que dirigem ou andam a pé pelas ruas e avenidas da cidade, panfletos são distribuídos. Palestras sobre a segurança no trânsito com foco no comportamento serão realizadas durante três dias. E orientações serão ministradas nos três campos da UFU, Santa Mônica, Educação Física e Humo Arama. A gente percebe que a maioria dos acidentes no trânsito poderiam ser evitados, com melhor comportamento, com atitudes mais adequadas no trânsito. Então, a iniciativa do grupo PET Ciências Contábeis, em parceria com o PET de Engenharia Civil, é justamente fornecer mais informações, principalmente para os universitários. E uma pesquisa recente do Ministério da Saúde indica que a quantidade de brasileiros que praticam algum tipo de atividade física regularmente aumentou quase 13% nos últimos cinco anos. A prática de exercícios em academias foi a que mais cresceu no país, superando até mesmo o futebol. Morena, 1 metro e 70 centímetros de altura, 66 quilos. Quase na casa dos 40 anos, Ana Cláudia está em plena forma física. Dona de uma barriga trincada e de um corpo definido, ela malha quase todos os dias. Hábito que decidiu adotar há um ano após o comentário de uma amiga. Um dia eu estava no supermercado e uma amiga minha veio e me perguntou se eu estava grávida. Eu fiquei muito, eu assustei muito com a pergunta e resolvi, né, não, vamos mudar isso, né. Então, aí eu comecei a olhar no espelho e comecei realmente a ver que eu precisava mudar, né, perder essas gordurinhas. Aí eu fui atrás, né, da academia, do nutricionista. Sem nenhum quilinho a mais e com apenas 12% de gordura corporal, a consultora de vendas esbanja saúde e chama a atenção na academia. A prática da musculação, associada à reeducação alimentar, segundo ela, viraram rotina. Hábito que, segundo Ana Cláudia, só traz benefícios. Hoje a Ana está super bem, né, consigo usar biquíni de boa, né, antigamente eu tinha probleminha com biquíni, adoro usar meus vestidos justinhos. Quer dizer, hoje mudei totalmente, né, hoje sou uma outra pessoa, com certeza. E não é só Ana Cláudia que tem hoje um novo corpo e estilo de vida. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, 33,8% dos brasileiros praticam algum tipo de atividade física regularmente. Um aumento de 12,3% nos últimos cinco anos. A procura por academias foi a que mais cresceu, superando o futebol. Aqui a prática por atividades físicas como musculação, zumba e crossfit movimenta a academia e muda a vida de muita gente. A gente tem benefícios a curto e longo prazo. A curto prazo o sono melhora, sabe, a disposição melhora. A longo prazo a gente tem um benefício estético e funcional. A pessoa melhora a qualidade de vida e melhora o ponto de vista estético. Ela fica com uma estima mais elevada e isso favorece no seu dia a dia. Mas segundo este médico do esporte, o fato dos brasileiros praticarem mais atividades físicas, como a musculação, é uma boa notícia. No entanto, é preciso cuidado para não transformar o benefício em prejuízos para o corpo. Existem várias lesões que podem ser adivindas do exercício da prática em excesso do exercício físico. As tendinopatias, as famosas tendinites, doenças da cartilagem, lesões musculares. Existem algumas pesquisas novas mostrando que o excesso de treinamento pode aumentar a incidência de fibrilação atrial, a incidência de algumas arritmias no coração. Então são várias as doenças que podem acometer. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã a gente volta com mais informações para você às seis e meia da noite. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri